Segue o capítulo 4 da série Bares Pelo Mundo, é o review do Chico Raiz. Hoje eu apresento pra vocês o Bar do Marini, ali em frente à subestação da CE. Assim que cheguei, já pedi a especialidade da casa, salamito colonial. Quem serviu foi o Valdir, fiel escudeiro. Salamito acompanhado de Loz na Premium, desenvolvimento do Marini. Aqui tem opção de área externa, com estacionamento e área interna também. Fui dar uma acompanhada no pife dos guris, dessa vez não palpitei. Porque tinha nada mais, nada menos do que o Rutini na mesa. O maior jogador de pife, acho que até Champions ele jogou. Na parte externa, então, temos uma cancha de bocha 48, opção de 15 metros, 12 metros ou 9 metros, tudo na segurança. Me botei versus o índio, no caso o meu oponente foi o índio. E segurei que me fizeram uma propaganda forte dele, diz que pedrada de 100 metros não era uma. Curta! Longa! Canaleta! Balinho! Realmente o índio, essa pedrada de 100 metros não era uma. Deu feio, mas deu parelho. No final a diversão saiu 24 reais, aproveitei para levar uns doce pagorizada lá em casa e super indico. Bardo Marini, gravem ali, tá bom queridos? Abraço!